Fale quem quiser falar Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom expulsando Me dizendo que essa ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom expulsando Me dizendo que essa ela não vai voltar Fale quem quiser falar Eu não sou nem águia A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom expulsando Me dizendo que essa ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom expulsando Me dizendo que essa ela não vai voltar Eu bebo e choro, eu bebo e choro Choro de saudade dela Eu bebo e choro, morro de amor por ela Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom expulsando Me dizendo que essa ela não vai voltar Ela não vai voltar Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Se lembrar dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer seu coração E vai se congelando com o frio da solidão E o remédio é o meu calor E fora até morrer em peito de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta Já era a distância A distância do eu Você vem implorar o meu amor de volta Já era perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim Quero ver você sem mim Jesus Tenta me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Eu sei que vai chorar Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Eu sei que vai chorar Eu sei que vai chorar Eu sei que vai chorar em minha porta A distância do eu Você vem implorar o meu amor de volta Já era perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim Jesus Tenta me esquecer A saudade bateu Eu sei que vai chorar Eu sei que vai chorar Em minha porta A distância do eu Você vem implorar o meu amor de volta Já era perdeu Eu já me acostumei a viver assim Eu quero ver você sem mim Eu quero ver você sem mim Eu quero ver você sem mim Oh! Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou, sonhador sem noite, sou ninguém Não sei, talvez, será se ainda pensa em mim Deixar, cortar e saber que não vou te ver Cada dia sem você parece um céu pra mim Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai, e cada vez você mais forte O tempo não passa sem você aqui Alô, Alô, grande compositor Com todo o caminho assim Existe seu amor, não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro, cada vez que alguém pergunta ou comenta De você Hoje eu chorei, hoje eu chorei Curei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai, e cada vez você mais longe E a vida vai, e cada vez você mais longe O tempo não passa sem você aqui Hoje eu chorei, hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui, hoje eu chorei E a vida vai, e cada vez você mais longe O tempo não passa sem você aqui Hoje eu chorei, hoje eu chorei Curei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui A coisa mais errada que a gente faz É ter um amor e querer muito mais Fazendo chorar quem gostar da gente Eu entrei na onda, banquei o combate E ela foi embora, fiquei na saudade Estou pagando o erro que eu cometi Pois eu não sabia que era feliz Por isso eu joguei tudo fora E deu a tua vida, me deu teu amor E eu feito um palhaço, não lhe dei valor Por isso eu joguei tudo fora Eu perdi quem todo dia me acordava cedo Eu perdi quem um dia colocou uma aliança em meu dedo Eu perdi a mulher que mais me amou no mundo E troquei seu amor sincero por um amor vagabundo Isso aconteceu comigo Acredite se quiser Nunca se nome o amor de uma mulher Estou pagando o erro que eu cometi Hoje eu perdi Hoje eu não sabia que era feliz Eu perdi quem um dia colocou uma aliança em meu dedo Eu perdi a mulher que mais me amou no mundo E troquei seu amor sincero por um amor vagabundo Isso aconteceu comigo Com toda certeza, gente E eu tenho certeza que aconteceu com você também Segura meu povo Let's go Entrei na contramão Passei para o vermelho Foi grande a confusão O guarda me parou Descendo o carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei e veio um papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amigo, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei que eu guarda teu tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, que prenda Mais a foto dela Devolva, por favor Antes de direção Entrei na contramão Passei para o vermelho Foi grande a confusão O guarda me parou Descendo o carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no doce Puxei e veio o papel Era a foto dela Linda como o céu O guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei, seu guarda tem o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, que prenda Mais a foto dela Devolva, por favor Se você quer me prender, que prenda Mais a foto dela Devolva, por favor Por favor Por favor Por favor Os olhos brilham quando te ver Meus lábios tremem Que desejos As pernas vão bem Quando sente teu calor O meu coração Só fala de amor Só fala de amor É paixão É paixão É loucura É desejo É amor O meu corpo O meu corpo te procura Transpirando de amor Eu sou eu 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 É loucura É loucura É desejo É amor É amor O meu amor É amor É amor É amor É amor É amor É amor Que maravilha Que maravilha Galera do fã clube Paixão e loucura Paixão e loucura Me apaixão e loucura Me apaixonei Me apaixonei Só lhe te olhar Quando quero algo Vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no novo teste Serei o seu cabrado aperto Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no novo teste Serei o seu cabrado aperto Com você Eu faço tudo Só pra te amar Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou Até vim Seja como for Essa nova Se ainda sabe conquistar Me apaixonei Só lhe te olhar Quando quero algo Vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz Só ela me faz Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no novo teste Serei o seu cabrado aperto Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no novo teste Serei o seu cabrado aperto Com você eu faço tudo Só pra te amar Ah, meu amor É lá demais Hoje Hoje Que a noite está calma E a minha alma Esperava por ti Aparecer seu final Torturando Este ser que te adora Volta Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje Hoje Eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Volta, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Oxe Eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje Eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando Vou levando minha vida Neste vai-vem Vem Não tem chuva Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade Eu senti tanta saudade Se a vida Não tem a vida Vai 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 meu caminhão Vai meu caminhão Minha vida É segurar As reis do poçante Louro da estrada Louro da estrada Peleira do volante Louro apaixonado Mas Com viajante Minha vida Minha vida É igualzinha A vida de um minhão Também tem saudade No seu coração Alguém vai ser o cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugadas de sereno Molho meu chapéu Já passei tanto janeiro Já senti tanta saudade Cada ida Cada volta É só felicidade Minha vida É segurar As reis do poçante Louro da estrada Peleira do volante Louro apaixonado Mas Com viajante Minha vida É igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida Segura É segurar As reis do poçante Louro da estrada Peleira do volante Peleira do volante Peleira do volante Pouco apaixonado Mas Que beleza Quero Quero dividir seu amor Quero você Só pra mim Mas Mas acho que isso é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo Ou me deixa de vez Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar Vou procurar outro alguém E sair por aí Enquanto a você Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você Seja feliz Já não quero mais Outro amor Em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Pra sua vida Já não quero mais Outro amor Em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Pra sua vida Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outro alguém E sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você Seja feliz Seja feliz Já não quero mais Outro amor Em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Já não sou eu O grande amor Da sua vida Beleza Beleza, gente! Beleza, gente! Meu coração Meu coração ficou tão triste Eu sabia Que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor O nosso amor Que nasceu Mas com o tempo Se perdeu Com uma folha Solta no ar Não, eu não quero Revolta Eu vou fugir Desse lugar Que é tão triste Sem você Que perdi Pra você voltar Eu não consigo Ter você Assim Distante São mil razões Para chorar A todo instante Eu não consigo Ter você Assim Distante São mil razões Para chorar A todo instante Pra enfeitar Nossa chegada Toda a natureza Em festa E os pássaros Cantavam Pra nós Dois No mesmo Banquinho De pedra Bem Riscado Ainda Resta O Seu nome Chantou Meu No coração O nosso amor O nosso amor Aqui nasceu Mas com o tempo Se perdeu Com uma folha Solta no ar Não, eu não quero Recordar Eu fugir desse lugar Que é tão triste Sem você Que vende Pra você voltar Eu não consigo Ter você Assim Distante Só mil razões Para chorar A todo instante Eu não consigo Ter você Assim Distante Só mil razões Para chorar A todo instante Que beleza Que coisa, gente Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Vejo seu rosto E cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os países No brilho da lua Nos olhos Procuro Achar teu sorriso Por toda a cidade E Nem menos Mãozinho Consigo fugir Desta Minha saudade Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Chegou Chegou Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo Até na toalha Eu sinto seus beijos Me deixando louco No meio do sol Eu sinto na boca O sabor do teu beijo De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo Tentei que esquecer Tentei que esquecer Mas não vejo saída Tentei que esquecer Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Que beleza E aqui não pode parar Minha gente Tá no fundo do baú Maria Helena, és tu A minha respiração Maria Helena, vem Ouvindo meu coração A minha melodia Eu ouço sua voz Na mesma lua cheia Pode brilhar por nós Maria Helena, lembra O tempo que passou Maria Helena, o meu amor Não se acabou As flores que guardei Com o mar secou Maria Helena, é essa perfeita Que puxou Tu és o maior amor Da minha vida Tu és uma estrela Que seu que brilhar Que brilha Que brilhar Que brilhar e brilhar no espaço Nas horas fris Nas horas mortas Minha querida Tu és o maior amor Na minha vida Enquanto existira no céu Uma estrela brilhando E o sol no infinito Teu rosto queimando Tu será essa luz A iluminar o meu caminho Tu serás querida O maior amor da minha vida Enquanto existira no céu Uma estrela brilhando E o sol no infinito Teu rosto queimando Tu será essa luz A iluminar o meu caminho Tu serás querida O maior amor Na minha vida Que coisa, minha gente A gente já não fala mais Se eu chego cedo ou de madrugada Você não é mais como era antes Teu corpo já não quer saber Do meu Você não sabe mais Dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Não deixe tudo Lembra quando nós nos conhecemos Não tinha mais desejo Você não tem valor Você com esta sua indiferença Tá matando aos poucos Nosso amor Não deixe tudo Não deixe tudo se acabar Não deixe tudo Não deixe tudo se acabar Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça Sem você A vida não tem graça Sem você A vida não tem graça Sem você Você E o melhor senhorita Eu nunca pude lhe ser Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Puxa, passou O que importa É saber Aonde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Com um amigo Praço que é seu E vem morar comigo Uma palhosa No canto da serra Será nosso abrigo Pegue o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas tá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites E lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Pegue a senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Aqui é pequeno Mas tá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites E lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Pegue a senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Pegue a senhorita Comigo Arrocha meu povo Já é tarde E quase madrugada Eu não dormi Você no pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo Os momentos São felizes Que passamos Se eu morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha E se verem Seus lençóis Até se travesseiro E penso em nós Na impressão Irá sentir O meu Calor Vai Agora já te ouvir Posso sonhar Sentir As tuas mãos A minha fada Vivendo na voz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor A dormir Sonhe com Nostoso Paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha E se verem Seus lençóis Abrace O travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu Calor Vai Agora já te ouvir Posso sonhar Sentir As tuas mãos Já me apaga Vivendo Na voz Desse amor Essa gostosa A imagem Aqui Quanto mais Eu penso Em lhe deixar Mas eu sinto Que não posso Coisa me prende A tua vida Muito maço Que de vida Quando a noite Regresso Você briga Por qualquer Motivo Confesso Que tenho Vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais Viver A minha Amada Por que Brigando Não posso Mais viver Sempre chorando A minha Paz Estou Perdendo A nossa Vida Deve Ser De alegria Eu lhe amo Tais Já não consigo Esquecer As torrências Que você diz Nessas horas Já tem tema Mas não posso Tem impressão Que um dia Existiu Entre nós Mas sobressa Uma chama Apagando Com medo De ficar Só me Apavora E eu Me desespero Só me resta Pedir Sua ajuda Pedir Que você Não me deixes Meu amor Oh minha Amada Por que Brigando Não posso Mais viver E sempre E sempre chorando A minha Paz Estou Perdendo A nossa Vida Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tchau Estava tanto Estone Quando ela Apareceu Teus olhos Que piscina Logo Estrela Estrela Meus amigos Falam Que eu Sou demais E é somente Ela que me Sass Paz É somente Ela que me Sass Paz É somente Ela que me Sass Paz Você só Colheu Que você Plantou Por isso É que Vos falam Que eu Sou Sonhador Com E digo Que ela Se Significa Pra mim Se Ela é Morando Aqui Do Novo Este Saibus Tantas E sou Cabrada Peixe Apesar De Colher As Batatas Da Pega Como Essa Mulher Eu vou Até Pra Guerra Sim Amor 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 Digo o que ela significa pra mim Se ela é morando aqui do Nordeste Saindo-se não desiste, sou cabra do apeste Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sigo! Ai, eu vou Ai, eu vou No amor Ai, eu vou Ai, 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 eu vou É amor Ai, eu vou Ai, eu vou É amor Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho, preciso de você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, vai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Quando sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo e magoei minha dor Tentei te esquecer Malveu Eu pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Sou teu Mas que eu queira Dispassar como estou O meu coração Se nega a aceitar Mas então Eu não esqueço de te amar Eu não esqueço de te amar O meu coração Está completamente apaixonado, gente E da vida mais forte O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo e magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Por mais que eu queira Por mais que eu queira Dispassar como estou Com meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Passa o tempo Eu não esqueço De te amar De te amar De te amar Pra contar que sonhei Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Na verdade eu liguei Desse sonho inventei Pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Sou morrendo de saudade De você Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava com e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Desse sonho inventei Pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade De você Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade De você Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade De você Estou morrendo de saudade De você Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade você por que não me telefonar por que foi que eu te vi pra sumir por tanto tempo me deixando triste assim eu quero ser feliz liga ao menos pra saber como eu estou liga pra mim eu acho que mereço pelo amor daquele amor que já foi seu liga pra mim ao menos uma vez liga outra vez pra me dizer que vai voltar pra me dizer liga outra vez pra me dizer que o mal chegou ao fim liga outra vez pra me dizer que vai voltar pra mim que vai voltar liga outra vez pra me dizer que o mal chegou ao fim não tenho culpa desse amor acontecer foi você quem quis assim sem você eu vou ficar na solidão e mágoar meu coração tudo começou a primeira vez que eu te vi seu jeitinho de olhar seu jeitinho de falar seu jeitinho o tempo foi passando não consegui te esquecer aonde quer que eu estivesse qualquer coisa que eu fizesse só pensava em você não tenho culpa desse amor acontecer foi você quem quis assim sem você eu vou ficar na solidão e mágoar meu coração agora sou eu sou eu que chora por você agora sou eu sou eu volta vem me ver eu te amo e você se foi de mim um dia lindo e eu não acreditei que fosse pra valer se eu de alguém me encontrar sorrindo não sabe que por dentro eu choro choro por você eu brinquei de amor e você se entregou pra mim fez tudo de bom que eu não estava nem aí agora sou eu sou eu que chora por você agora sou eu sou eu volta vem me ver eu te amo e você se foi de mim um dia eu ia embora e eu não acreditei que fosse pra valer se hoje alguém me encontra sorrindo não sabe que por dentro eu choro choro por você eu brinquei de amor e você se entregou pra mim me fez tudo de bom que eu não estava nem aí agora sou eu sou eu que chora por você agora sou eu sou eu volta vem me ver agora sou eu sou eu que chora por você agora sou eu sou eu um povo também me ver eu te amo eu te amo como foi tão bom a gente se encontrar eu tava precisando de alguém assim um canto reservado pra gente se amar que esse amor resista até o fim tocar o teu corpo é viajar no céu beijar tua boca tem sabor de mel você é o sonho lindo que sonhei pra mim tocar o teu corpo é viajar no céu beijar tua boca tem sabor de mel você é o sonho lindo que sonhei pra mim vem me amar vem pra mim vem me amar diz que sim que esse amor não vai ter fim vem me amar vem pra mim vem me amar diz que sim que esse amor não vai ter fim você é o sonho lindo que sonhei pra mim você é o sonho lindo que sonhei pra mim você é o sonho lindo que sonhei pra mim Se inscreva no canal Sei que quando eu me for, você vai chorar Porque vou para sempre, pra não mais voltar Vou levar nos meus lados o gosto do beijo O calor do teu corpo e a noite de desejos Que a gente passou, que a gente se aposta Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que este outro não ama você Pois só te vai chorar, só te vai sofrer E eu venho de longe pra ti, socorrer Não chore mais, meu bem 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 Não chore mais Basta você pedir que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado Ser amante, um amigo eterno, um namorado Não basta você pedir que eu fico aqui Você está dividida, eu posso entender Não chore mais, meu bem Vai ser que este outro não ama você Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem 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 Não chores mais Não te esqueças, meu amor De quem mais te amou fui eu Sempre fui o teu calor E minha alma aqueceu E um sonho para dois Viviremos a cantar A cantar O amor de Ana Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver Vem pra mim Vem, querida Minha vida Vem depressa que eu te espero Eu te quero Com paixão Oh, 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 Oh Come-me um para você Dois Come-me um para tudo aquilo que eu fiz Para mim A doença é felicidade Me sentir Vou morrer saudade Vem amor, vem amor, todo amor, vem pra mim Vem viver, vem pra mim te amar Pra mim te amar Pra mim te amar Lembro-me esse ano em que você nasceu És o melhor presente que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, Kelly Com seu didinho linda com o desconquistor Esse rosturilhante me traduz o amor Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly O Senhor me deu Oh, Kelly Oh, Kelly O seu didinho linda com o desconquistor Esse rosturilhante que traduz o amor Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja Te conservo sempre assim Oh, Kelly Oh, Kelly Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar esta louca paixão Te quero pra mim Viajar o teu prazer no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Da minha camisa ao seu batom Cheio do suor do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar esta louca paixão Te quero pra mim Viajar o teu prazer no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar esta louca paixão Eu te quero pra mim E achar o teu prazer no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim 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 Tem uma viola que retira da parede Quando é noitinha para a ponte Uma gaiola, um cavalho, uma lente Toda esticadinha pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Ilumina o meu pedaço de dourão Meu ranchinho vem no seio da mata Não precisas nem que acenda o lampião Simponia no riacho da cascada Minha viola completa a orquestração Eita coisa boa, gente Quando a lua vem surgindo cor de prata Ilumina o meu pedaço de dourão Meu ranchinho vem no seio da mata Não precisas nem que acenda o lampião Simponia no riacho da cascada Minha viola completa a orquestração Negue o seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu E se machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Gente, que coisa boa A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu disse aconchegar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Tudo se aconchegar Em outros braços E sair cantando os passos Me sentindo tão, tão sozinho Eu toco no sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Eu ouvi seu como chegar Em outros braços E sair cantando os passos Me sentindo tão, tão sozinho Eu toco no sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Recebi o convite do seu casamento Estou casando mas o grande amor Eu ia dizer que estava apaixonado A minha vida é você Você Samas e eu sofri calado Tentei me proibir De pensar em você De pensar em você Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada e solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero amor pra beber Pra cantar e arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada e solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero amor pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada e solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero ver Mas se quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero amor pra beber É capaz de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não fale o nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Tomei no erro Por um falso amor E me arrasta pro fim Me esconderam por viver assim Mas eu não escuto Conversas do povo Somente eu Sei a dor amada Que estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar Se aqueles que me condenam Estivessem agora O amor O amor De sua vida Dos braços De outro Seria um ebra Mas Do mundo Afagado Jamais pensaria Em me condenar E estaria assim Como eu Quase louco Se aqueles que me condenam Estiverem-se agora Segura aí O amor De sua vida Dos braços De outro Seria um ebra Mas Do mundo Afagado Jamais pensaria Em me condenar Eu sei assim Como eu Quase louco Segura aí Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo estendeu a mão Atirou-se em meus braços e beijou Com emoção E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor Que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto De repente em menos de um minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando acordei E não te ver E não te ver Não sou quanto mais ficar Eu vou estar aqui A esperar você voltar pra mim Você De novo para mim Para mim Para mim Para mim Encontro Esse amor Esse amor Não destino Mais de mim E o menino Que ao dormir Também chora Que adormece querendo Que vive de cedo Nunca mais Mas foi embora Porque não para Se a relógio Não me faça Esfadecer E não vai virar Novamente E breve o sol Vai nascer Não tem Não tem Que só tem Na noite Para viver O seu amor Temba da larga E de volta E o sentimento É tanta dor Me tem as horas Relógio Só minha vida Se apaga Ele é a luz Que no mínimo Amadecer, sem teu amor, não sou nada Detenha o tempo, eu te peço Faz esta noite perpétua Para que meu bem não se afase de mim Para que não amanheça Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora com uma lágrima sentida Quem é que não tens o grande amor Quem é que não chora com uma lágrima sentida Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse é alguém que me faz chorar e que me faz sofrer Deus, meu Deus, tem a verdade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida Entreguei-me de cor minha alma E juramos de ser minha querida Tomamos do mesmo cigarro E teremos do mesmo copo Teremos do mesmo prato 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 A esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor O seu corpo é uma fonte de desejos Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você De frente em meus sonhos Em pensamentos Não esqueço só o momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite A dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto Do seu amor E como ele eu quero Pai Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sem ver você aqui Teu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescer E tomou Conta de mim Como digo ao meu coração Que você não volta mais não Como posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver Mesmo assim No dia seguinte Do fim E no seu lugar Uma dor Quem vai tomar conta De mim E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor O coração que não tem Se você me deixar Não quero sono e luar Pode levar minha razão De viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar Com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas estão vazias em mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver Se eu sobreviver desta dor Deixe de perder teu calor No dia seguinte Do fim Nunca mais eu morro De amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor O coração que não tem Se você me deixar Não quero som e luar Pode levar minha razão De viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar Com você Se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E eu nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor O coração que não tem Se você me deixar Não quero som e luar Pode levar minha razão De viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você 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 Faz, que desse jeito só você sabe fazer Olho nos olhos, tanta vida pra viver Chame o doce, pedacinho de voce Diz, a frase certa, só você sabe e abre E é só assim que eu consigo descobrir Gostoso te tocar e te sentir É, quando se ama a gente pede Que não vê, o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, ou pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez É, quando se ama a gente pede que não vê O tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, ou pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente pede que não vê E amanhã, quem sabe a gente outra vez E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Eu sei muito tarde Não é hora de chegar Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje Eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu Foi aí Que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava Ouvi jamais Descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora coletante E a razão por que você me perdeu É que hoje Eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava Você me perdeu Você me perdeu É que hoje Eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora coletante E a razão por que você me perdeu É que hoje Eu conheci um amigo seu Espetacular Espetacular, gente Eu já sofri E até chorei Sozinho Sem ninguém Mas de repente Mas de repente Aparecer O amor Em mim Nascer Quero Quero bem alto Ao mundo inteiro Gritar Que sou feliz E tenho Alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus Solidão Pois Pois sei Que o amor Tomou conta Do meu coração Eu Nunca mais Quero lembrar De mim Daquilo Que Passou Sei Sei Que esse amor Irá Passar De mim Não Poder Esquecer Quero bem alto Ao mundo inteiro Lutar Que sou feliz Se tenho Alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus Solidão Pois sei Que o amor Tomou conta Do meu coração Onde Eu só penso Em meu bem Como Todo Meu Calor Sei Sei Que agora Encontrei Tudo Que sonhei Quero em alto Ao mundo inteiro Gritar E sou feliz Que tenho Alguém Para amar Agora Agora Eu posso dizer Adeus Solidão Pois sei Que o amor Tomou conta Do meu coração Quero Quero em alto Quero em alto Tomou conta Do meu coração Tomou conta do meu coração Meu Anjo azul Meu anjo azul Amém Que Se escondeu E Que Lua Vai Onde Se escondeu Ei Que lua vai voltar Desse amor Desse amor Com sua Amanhã Ah Meu beijo Anjo Não tem Nada de Pecado Só tem Moço De maçã Diz 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 Pra mim Se escondeu Alguém Alguém Se escondeu Alguém Em que lua Vai voltar Que sonho Volte logo Alguém Alguém Com seu Tenha Sem Não Desse amor Bonito Nosso Amanhã Ah Meu beijo Ótimo Não tem Nada De pecado Só tem Gosto De maçã Não tem De pecado Não 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 Tenha Medo Desse amor Bonito Nosso Amanhã Ah Meu beijo Anjo Não tem Nada De pecado Só tem Gosto De Naçã CIDA 6 7 7 10 10 11 11 12 Senhor, abençoa este meu Brasil Porque eu sei que o Senhor já viu Que aqui está faltando amor Senhor, não deixe o povo perder a esperança Ensine que quem espera sempre alcança Mas é preciso esperar em Ti Meu Deus, quantas famílias vivem abandonadas O Seu pão nosso juntam nas calçadas Porque a sociedade as desprezou Mas sei, só o Senhor pode fazer mudanças Pode matar a fome das crianças E trazer paz a um povo sofredor Meu Deus, estou pedindo em nome do Teu Filho Jesus, venha encher este Brasil com a sua luz Passar a ser amor em cada coração Vem transformar a vida do homem mais ignorante E que Ele veja no instante Que amar a Deus é amar a seu irmão E ajudar E repartir Que todos como irmãos e amigos Essa é a minha oração Pelo Brasil Meu Deus, quantas famílias vivem abandonadas O Seu pão nosso juntam nas calçadas Porque a sociedade as desprezou Mas sei, só o Senhor pode fazer mudanças Onde matar a fome das crianças E trazer paz a um povo sofredor Meu Deus, estou pedindo em nome do Teu Filho Jesus, venha encher este Brasil com a sua luz Passar a ser amor em cada coração Vem transformar a vida do homem mais ignorante E que Ele veja no instante Que amar a Deus é amar ao seu irmão E ajudar E repartir Que todos como irmãos e amigos Essa é a minha oração Pelo Brasil Senhor Jesus Maravilhosa, amém Senhor Meu amigo Altemar Lima Grande parceiro Fez uma canção Me presenteou com essa canção E eu quero fazer ela de uma maneira diferente hoje aqui Gil Só eu e piano E é uma canção, cara Que eu me apaixonei Ele realmente é um cara que tem uma cabeça maravilhosa Escreve muito bem Como essa canção aqui Ele é do nosso amigo Jajá Sabe a pessoa que você gosta Mas precisa esquecer Sabe não, essa pessoa é você Sabe a pessoa que você gosta Depois de tanto, tanto encanto, desencanto Não dá mais pra ser assim E fingir que o amor não chegou ao fim A gente se ama, a gente Fingindo prazer Não olhe pra trás Esqueça as promessas que você me faz Elas não me enganam mais Chega desse faz de conta Leve suas desculpas prontas É melhor eu ficar só Viver em paz Altema Lima, meu parceiro Um grande abraço Obrigado por tudo E diz aí que eu estou pensando nela Estou ouvindo o seu programa aqui no carro Estou pensando nela O som tá lá no carro Toca uma canção que fala só De amor De amor Toca agora Estou quase chegando em frente à casa dela Vou aproveitar e declarar pra ela Preciso que você me faça esse favor Amigo, logo tô Toca aí no rádio uma canção daquela Não merece para a mulher mais bela Me diz aí que eu estou pensando nela Me diz aí que eu estou pensando nela Me dá um louco Toca aí no ar Pra ela saber Tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Estou ouvindo o seu programa aqui no carro Estou pensando nela Estou pensando nela Estou pensando nela Não perece para a mulher mais vela E diz aí que eu estou pensando nela Então o louco falou aí no ar Pra ela saber Que tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Amigo louco falou Vai cair no rádio uma canção daquela Não perece para a mulher mais vela E diz aí que eu estou pensando nela Então o louco falou aí no ar Pra ela saber Que tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Está quase morrendo de amor por ela Está quase morrendo de amor por ela O barco, o bebê, vou chorar Eita, sofresta Vou pro barco, o bebê, vou chorar A tua ausência O uísque, o cigarro é só uma consequência Segundo por aí Sou eu violão Aprendendo a voar Aprendendo a voar Os perdi o chão E sapato com as estrelas O meu amor me deixou Tão triste e confuso Mas que droga eu tô Tô dando o bechão e tô que nem criança Na rua que moro é uma boca só Tá sofrendo Ainda por cima tô andando a pé Mas me sobrou um troco Vou lá em seus é O que me resta Vou pro barco, o bebê, vou chorar A tua ausência Vou pro barco, o bebê, vou chorar Eita, sofresta Vou pro barco, o bebê, vou chorar A tua ausência O uísque, o cigarro é só uma consequência Tô dando o bechão e tô criando em criança Na rua que moro é uma boca só Tá sofrendo Ainda por cima tô andando a pé Mas me sobrou um troco Vou lá em seus é O que me resta Vou pro barco, o bebê, vou chorar Eita, sofresta Vou pro barco, o bebê, vou chorar A tua ausência Vou pro barco, o bebê, vou chorar Eita, sofresta Vou pro barco, o bebê, vou chorar A tua ausência O uísque, o cigarro é só uma consequência Pelas suas avenidas Eu te procurei Se eu errei Se eu errei Quero te falar Na noite passada Eu fiquei Com medo de te perder Eu estragei Estou chegando em sua casa Vem em frente ao teu botão E dê apenas dois segundos Pra pedir o teu perdão Se você não abrir Eu vou gritar Pra o mundo ouvir Tudo foi mal entendido Eu preciso te explicar Vou escalar Vou escalar o Everest Lá no topo Eu vou gritar Vou mover até os céus Mas preciso te falar Escuta, amor Estou chegando em sua casa Vem em frente ao teu botão E dê apenas dois segundos E dê apenas dois segundos Pra pedir o teu perdão Se você não abrir Eu vou gritar Pra o mundo ouvir Tudo foi mal entendido Eu preciso te explicar Eu preciso te explicar Vou escalar o Everest Lá no topo Eu vou gritar Vou mover até os céus Mas preciso te falar Se você não abrir Eu vou gritar Pra o mundo ouvir Tudo foi mal entendido Eu preciso te explicar Eu preciso te explicar Vou escalar o Everest Lá no topo Eu vou gritar Vou volver até os céus Mas preciso te falar Escuta, amor Escuta, amor Escuta, amor Tchau, tchau, amor Eu vou embora Eu vou embora Tchau, tchau, amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Gustavo e o ser Por favor, não chore Se não vai me ver Chorar também Pois é muito triste E o adeus Para quem ama alguém Como eu Que já não vivo mais Entre você Amanhã Tão distante O que é Chau, amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Chau, amor O meu amor Não vá Outro entregar Meu amigo Paulo Por favor, não chore Se não vai me ver Te orar também Te orar também Pois é muito triste O adeus Alguém Sou eu Como eu Não vai me ver Não vai me ver Tchau, amor Até o dia Quando eu Beijo no coração Beijo no coração de vocês E até a próxima Se Deus quiser Obrigado 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 Meu Deus Obrigado pela minha saúde Obrigado por tudo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto